Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de uma ferramenta essencial para quem quer começar bem o negócio ou principalmente para a gente que está no foco tanto de marketing ou publicidade para criar uma boa campanha e para realmente atingir o seu público-alvo. Bom pessoal, hoje a gente vai falar de Persona, que é um personagem que a gente vai criar com as características físicas, com os hábitos que ela tem para ajudar o seu time e a você identificar e definir muito bem o público-alvo. E agora o que você vai fazer para acertar em cheio no seu público-alvo? Primeiro, você tem que conhecer os seus clientes. Você tem que saber quais são as dores. E você vai ter que identificar todas as características deles. Sejam elas diferentes escolaridades, faixas etárias e diferentes classes econômicas. junto com seus gostos pessoais. E para definir essa Persona, você pode fazer de algumas maneiras. Uma das maneiras que eu mais gosto de fazer Persona é você definir engenharia reversa de algum tipo de propaganda. Agora eu vou falar que muitas vezes o produto pode ser o mesmo, mas as Personas diferentes. E é essa que é a pegada. Você poderia ter dois produtos, um para o pessoal mais novo ou um para o pessoal mais velho que quer falar inglês. E a gente vai entender isso com bastante clareza. Primeiro teve uma escola que se chama Inglishtal, propagandinha para rodar agorinha. E depois eu vou falar da WiseUp, que os dois vendem a mesma solução, só que para Personas diferentes. Vamos lá. As vezes parece que todo mundo está falando inglês, menos você. Conheça a Inglishtal, a maior escola de inglês online do mundo. Aprenda 50% mais rápido com professores nativos. Ligue 0800-605-1414. Inglishtal.com.br O curso de inglês oficial da seleção brasileira. Inglishtal! Você observa que a Persona é totalmente diferente. É uma pessoa que está com preocupações de relacionamento, um pouco de trabalho, mas o problema dele é totalmente diferente da WiseUp, que a gente vai pôr agora. Por quê? Por que está acontecendo isso tudo? Por quê? Por que está acontecendo isso tudo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Quem é você? Eu cruzo seu caminho todos os dias. Eu sou a chance de crescer que você jogou fora. Aquela viagem que você nunca fez. Sou o emprego que você perdeu. Aliás, eu sou tudo o que você perdeu por não falar inglês. Esteja pronto para as oportunidades. WiseUp. Inglês para adultos. No caso da WiseUp já é uma Persona totalmente diferente. É um cara mais velho que está no mercado de trabalho e está perdendo oportunidades por não falar inglês. Então, observe. Duas pessoas diferentes para o mesmo, entre aspas, tipo de solução que é o inglês. Então, a definição da Persona é isso. Você conseguir determinar oportunidades. E a WiseUp teve essa grande sacada. Enquanto todo mundo brigava para pegar o pessoal que fazia inglês de 15 a 25 anos, vamos falar assim, a WiseUp percebeu que ela poderia atacar um tipo de público-alvo diferente. E você pode encaixar essa estratégia com maestria, principalmente neste tipo de coisa. Ela pode te indicar soluções. Muitas vezes, muita gente acha que o cliente que seleciona a gente. E o que eu estou te falando? Se você fizer uma comunicação bem feita, você que seleciona o cliente. Até mais, gente.